Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Call of Duty, mas desta vez vamos estar aqui a estrear o modo campanha, será o primeiro episódio de a campanha. Manos, eu tive o cuidado de não ver nada, sei que o Mario esteve a jogar também, mas pouco vi e quando vi ele já estava bem à frente. Estamos a falar de uma campanha que todos vocês conhecem, Call of Duty sempre foi bastante conhecido a nível de campanhas, trazer campanhas fantásticas, tirando o Modern Warp 3, porque foi um bocado feito à pressão. Estamos a falar de uma campanha que gira às 7 horas, mas isso depois vai depender muito também do teu skill level, e estamos a falar de uma campanha um bocadinho diferente das outras, não tão lineares e até com alguns puzzles no meio. Por acaso estou curioso em relação a isso, bora lá, sem mais demora. Black Ops, estamos a jogar na Xbox Series X e estamos a usar o Game Pass, eu acho que qualquer pessoa que tenha uma Xbox ou um PC vai tirar esse partido. podes jogar o jogo de uma forma, não gratuita, mas se utilizares o nosso link e se atingame, está aí o código, poderás, e assim, poderás apenas pagar 9,99€ e tens um mês gratuito, ok? Pronto, bora lá então. Uma das coisas também, se alientar aqui à Activision, é sem dúvida que agora tens a possibilidade de escolher o que é que tu queres instalar. Porque eles têm apenas uma aplicação que instala todos os códigos que tu tenhas imaginado, e agora podes escolher o que queres. E isso é muito fantástico. Mesmo, por exemplo, nós instalámos isto também na Xbox Series X, que é uma consola com um disco muito menor e, na boa, respirámos bem e conseguimos ficar com bastante espaço, ao contrário que no passado não era. Mas isso é uma melhoria que eles fizeram, ok? Isto todos os vistos. Temos isto, seleção de missão. Isto é assim que começa. Prontos, é isso mesmo. Manos, nós vamos como normal, podes ir como recruta, mas vamos como normal e... Começou. Bora. Primeiro vídeo, ok? Isto deve estar em legendas e deve estar em PTBF. Isto está. Eu preferia que tivesse em inglês, eu nem sei como é que é possível, mas isto... Ativa sempre a cena do PTBF. Vamos conseguir o plano e vamos conseguir. Ninguém vai parar agora. E não podem haver dúvidas. A Operação Desert Storm está funcionando. O que vai sair hoje? Então? Nós já discutimos, senhor. O que mais você quer, leve um só? Chega! Desobedeceu uma ordem direta, senhor Marshall. A Operação já estava comprometida. Com todo o respeito, o senhor não... Mano, se alguém souber dizer como é que é possível pôr isto em inglês, aqui na X-Vox, agradeço. Foi como o Alau e chamou eles. Quando você vai falar o que está realmente rolando aqui? Eu que faço as perguntas, senhor Woods. Senhor, se leu o meu relatório. Eu li o relatório, senhora Harrow. Tem parte que é difícil de acreditar. Caramba, estas catecinhas estão brotais. Sério, era fixe se jogássemos assim, mas não jogámos. Deixa-me adivinhar. Vai acontecer isto. Ah, é sempre assim, mano. Ele está a contar a história e nós vamos viver a história. Exatamente, é sempre assim. E aí acho que há uma falta de criatividade. O Alau e está bem adiantado. Quem lhe vai encontrar não vai esperar. É como se eu estivesse a contar uma história, mas eu não curto isto assim, mano. Mas é certo que o Alau e está pagando uma grana para sair do Oriente Médio. Não que isso importe muito. Ele vai com a gente. Outlaw 42, estamos vendo o comboio. Marcando o alvo, desliga. Reseta o alvo confirmado. Aguardo confirmação, desliga. Agora. Outlaw 42, fogo liberado. Desliga. Acaso, estou curioso com o gráfico dentro do jogo. Estas caixinhas estão muito fixe. Está em caucas. É em cinematógrafo. Pega o som de teres fixe, não tem que ouvir lá. Ele está bem no meio do comboio. Sim. Ele está bem no meio do comboio. Número 32, pode ser assim. Ele está bem no meio do comboio. Paragem direto para o ponto de extração. Sim sim, pode deixar. Cinco minutos. O alaue é ministro da defesa próximo do satélite. O pessoal dele vai estar bem treinado e bem armado. Movimento portas da FK. Deixa comigo. Menos dois deles. Vai ter mais. Continua no sentido da... E há um... Como é que eu te explicar? Há uma diferença gráfica enorme. Também. Não dá para ver como os filhos vão acertar na pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que achar o SUV preto. S... Esso... Preto. Vamos lá. Vamos lá. Acompanha. mas está bonito o jogo, o fogo e o peneco serve para frente é aquilo o jogo teve aqui uma travinha mas penso que foi a salvar não está a dar tem que ser aqui vamos embora vocês não vão ter chance contra eles não viram a gente que continue assim vamos ok caso este é daquele jogo que eu gostava de ver como é que ele se vai como portava pela 605 que apareceu do nada aí a ordem era esperar reforço mas você decidiu dar uma de herói não dava para esperar não tinha janela ele desobedeceu sua ordem sim ou não sim senhor mas com o tempo que nós tínhamos disponível foi o que eu pensei eu até esperava isso de você mas não de você senhor o nosso objetivo era pegar o alaui do jeito que fosse necessário eu sei disso então qual é a sua explicação para ele ter parado no necrotério a coisa ficou complicada complicada mas esse episódio vai estar a sair às 8 horas hoje sábado e não se esqueça depois as duas da manhã mudou a hora atrás estão bloqueando a extração vamos chamar reforços e esperar esperar? mas nem pensar paragem na escuta estão indo até você não vai dar merda estamos com o alaui alaui você vai com a gente ou com o panteão? eu vou com vocês porra Troy bom garoto case vamos começar matando hongos ok temos aqui coisas novas a roda de equipamento equipe troca itens para personalizar o seu armamento aperto aperto e ai isto é diferente temos cartão comandado e o canel rs ok confirmar vai ter que ter para equipar agora já sei vai ter que ser assim enfim vamos trabalhar case como é que se controla esta merda? como é que se controla esta merda? como é que se controla esta merda? agora vai agora vai tinha esta cena não? ok nós continuamos no mesmo sítio eu não Oh oh é oh é eu eu ah temos mais de um cara ao meu lado temos três caras aqui no nosso e o Aquele que é uma mergulha! Atrás dos veículos! Atrás dos veículos! Cuidado! Seguir em movimento! Gente! ai 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 pois aqui foi-se um bocadinho depois ai ai não estou vivo tem que começar de novo aqui mas tem que ser mais faltoso ao sul do comboio só continuem avançando eles estão usando cobertura ok adiante atrás dos veículos vamos ver a sério outra vez vamos foda-se eu não sei o que acontecia esta merda mas é besta ai enquanto os carros estão com amantes o ponto de encontro é passando o cânion vocês podem estar levando a gente para uma emboscada ok salvou o esmão ah tu podes trocar ali a sua análise ok Varaje estamos chegando Varaje responde tem certeza que ele vai estar lá só se preocupa em não atrapalhar a gente agente alvo fácil aqui em baixo o panteão pode acabar com a gente rodado na cima o panteão leva vantagem oh shit e aí olha olha Opa Opa O ponto de encontro é para o oeste Vem Por que esses caras querem tanto você e a Laura? Me tirem daqui que eu conto tudo o que eu sei para vocês É óbvio que conta Com eu mesmo atimado Ai não estou a trocar armas Nem sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal Farage vai encontrar a gente lá em baixo Perda Ai não é um cara É um cara Eu acho que está limpo Está todo mundo bem? Opa Ouuu Está amizade vai matá-lo Abate-se Ih não queira . Tanta merda O gajo chegar aqui e dar um tiro nos coros ao gajo Não nada É sempre corrupção Ah é? Sou eu? Derruba esse helicóptero logo, Kate Que porra, você tá esperando? Acerta esse helicóptero logo Não tá fácil, pô Tá todo mundo bem Vamos bem Por enquanto Vamos, Kate, me ajuda Na bolsa Oh, oh, oh Sou um cara no volante Não tô vendo perigo em cima Tem o final que não será Agora eu vi por causa do alau Boa sorte com isso Tem mais alguma coisa? Senhor Apesar de desobedecer e perder o alau E apreender o Russell Adler Foi extremamente importante Sim, senhora Helo Prazer um agente desses foi um acerto mesmo Russell Adler O infiltrado que nos traiu no Panamá O responsável pela sua atual Situação, senhor Woods O que ele quis dizer com aquela mensagem no quiet Bispo pega a torre Alguma ideia do que é isso? Nenhuma Então tá Segundo a Harrow e o relatório E a retenção de informações críticas sobre o Russell Adler O seu time está suspenso Tá falando? Sela merda E você, senhora Helo? Seu time Eu vou olhar você de muito Sua equipe Muito perto Olha só, a gente não fala russo agora Por causa de gente como eu e o Adler A Guerra Fria Acabou Senhor Woods E isso faz de você e o Russell Adler Os últimos pistoleiros globais de uma era Aconselho a refletir bem sobre isso Dispensados Todos Para o meu escritório agora Eu aconselho você a largar isso de mão Marshall Estes quietecinhos são espetaculares Mas é... A pergunta que eu faço é se um dia será possível jogarmos com esta qualidade Nem toda lembrança precisa ser ruim O cabelo, mano Já viram a cena do cabelo, mano? Está brutal mesmo Está mesmo brutal As texturas Está todo mesmo Estão precisando de umas férias com as crianças Você sabe Talvez viajar por aí Você da era do bucho Está ali o gancho com o presidente Olha Eu vou cobrir vocês do meu lado como eu puder Mas se der problema de novo É com vocês Copiado Te devo uma Ok Toma uma doze Faz o favor, Troy Tenta não se matar Vou tentar Vou pensar no seu caso Três dias depois Garemos o primeiro trocão Ok É claro que o Woods entendeu tudo O Edner apontou um lugar O Mar Neto Segundo o Woods 15 anos atrás Ele e o Edner Descobriram um abrigo abandonado Da KGB na Bulgária Uma tal de Torre Ano passado Antes do Edner sumir Ele estava seguindo os rumores De um grupo paramilitar perigoso Que estava recebendo ordens De dentro da CIA Ele acreditava que o Panteão Estava criando um novo tipo de arma Com planos de fazer uma coisa Que o mundo nunca tinha visto Mas quem diria Logo apareceram coisas Incriminando o próprio Edner E ele fugiu Ah eu lembro-me desta parte Do Mario estar a jogar Que eu estava visto no telemóvel Estava mal por eu tinha ido ao cacete Nas pegadas Agora eu me pergunto No que eu acreditei do Edner Do Livingstone e da própria CIA Não sei se é uma boa Portar contato com a Jane Woods pode estar certo Sobre o valor dela lá dentro Mas ela vai pintar um alvo Nas costas Se ele ainda souber de tudo Por isso o Edner Queria a gente aqui Para parar o Panteão Antes que ataquem O Woods acha Que a gente precisa Resgatar ele E não vai ser fácil Mas o Edner Deixou um nome para a gente Pelo menos é o começo Esse daqui É uma zona do online Acho que é uma zona Do mapa do online Eu não sei plano nenhum Tenho que dizer Caralho Você bate do mar É quem você vai encontrar Não sei porque o Edner Entrou em contato com ela Mas uma pista é uma pista Eu não confio E acho que nem o Edner Porra Pelo que a gente sabe Ela é parte desse tal de Panteão E confiar em quem? A do mar concordou Em ver case em Avalon Então vai ser isso Olha só isso Olha quem é que está Tentando dar uma de fodão Me fodão Antes de decidir Exatamente por isso Que eu estou indo para Munique Conversar com aquele seu amigo Amigo? Nunca Ele é um grande filho da puta Mas é útil Às vezes engolir sapo É a melhor opção Se ele for bom Como você diz que é Quando o case voltar A gente vai ter achado o Edner Se o Livingston não tiver feito O picadinho dele Os detalhes estão todos No painel Eu estou saindo Então me avisa Se tiver dúvidas Ah ok Que caiu é isso? Eu tenho umas ideias Para dar um tapa Aqui nesse Abrigo Caidaço Case Fala comigo Quando tiver tempo Ok Então o que eu vou fazer Vou explorar isto Correto Eu acho que é isso Qualcudo Vamos só ver aqui uma coisa Tenho aqui alguma curiosidade Que é o seguinte Gráficos Qualidade Não Estava a ver se isto Tinha assim Na desempenha Na qualidade de campo Não Presto essas merdas O que é isto? Transmissão de textos Otimizado Ok Isto está a 120 Não Isto está como eu quero Pronto Estava a ver Se isto tinha qualidade De desempenho Para aí fora Talvez Pronto Ok Bora Então é assim Antes de falarmos com ele Deixa eu só dar aqui Um avistador Mas se calhar Temos mesmo Que falar com ele Acho que temos mesmo Falou com ele Estamos aqui um bocadinho Limitados Não dá para fazer nada Não dá para apanhar Dá para falar com este gajo Ah ok O que está pegando Você pode falar Sobre a pessoa Que eu vou encontrar Só o que tinha nos arquivos Do Adler É assassina Talvez uns 30 anos Veio de uma facção criminosa A esposa de Avalon A guilda Olhe o reflexo Nos olhos Seja o que for O Adler está interessado Então Eu também Está fixe Está fixe Isso é um pouco de um RPG Temos aqui como perguntas Espero que seja útil Para a gente Não tem nada Além do que o Adler Já conseguiu Mas ele pode Estar ficando louco Mas se ele tiver Ou não tiver Os paramilitares No quiet Que são um grande problema Bem armados Coordenados E motivados É difícil acreditar Mas acho que Eu sou ingênuo Se o Livingston Está envolvido Ele podia acabar Querendo tirar O Adler de Senna Beleza Deixa-me ver o que há aqui Mais Te vejo de volta na quieta Ok Vamos lá falar com outro Bacana Porque o Jô está Uma petita De palco Bacana Mas isto Temos aqui Muita merda Para explorar Chefe Então tá Quanto dinheiro Você tem guardado Se tem guardado Eu Epá Tem 3 milhões De ações de imóveis Acho que sim Com essa Para cima de mim Case Não é tão fácil Me enrolar Com uma mentira Descarada Eu vou ser direto Essa casa Vai continuar Uma bosta Se depender Do nosso dinheiro E o que fez a mente Pode até ser bom Para o Adler Mas para um time Precisa de muito mais Um arsenal Um lugar para treinar Para malhar Sem falar no que mais A gente pode Malhar é ginásio Não tem almoço grátis O Marshall achou Uma grana boa Num quarto Num andar de cima Fora isso A gente vai ter que se virar Estamos aqui Vamos transformar isto Vai ter gente de olho Quando tiver uma missão Olha para ver Se não acha grana Dando bobeira Você vai ser tipo Robin Hood daqui para frente Vai roubar dos ricos Para dar para os pobres Que sou eu A gente estava seguindo Uma pista da KGB E uma gravação Trouxe a gente até aqui Pareceu abandonada O nosso infiltrado Da KGB Disse para a gente Que não sabia nada O Belikov Achou que podia ser Tipo um grupo dissidente Não endossado pelo Comitê Central De qualquer forma Não parece que o Vermelho Esteve aqui Pelo menos desde 68 Eu acho que ele não queria Envolver mais gente Acho que estava vendo Em quem confiar E pelo que eu sei Ele não falou com ninguém Deve ser por isso Que o Adler falou com a Dumas Sem envolver ninguém de Langley A gente vai ter que fazer igual Por enquanto Vamos controlar os custos Nesse painel aqui atrás Dá uma olhada Ok Ok Temos que ir aqui Então peraí Podemos ir para a próxima missão Peraí Antes de irmos aqui Não dá para fazer aqui nada Não dá Ah o painel é este Realmente Ok É isto Talvez não sei ter errado Hoje Ok O painel da quesição Qualquer dinheiro encontrado Durante as missões Pode ser usado Para construir Três novas estações No abrigo Cada uma Permitirá Obter vantagens De operador Aumentando a sua letalidade Em campo Isto sem dúvida Só me falam Se quer gastar a grana Que eu dou um jeito Ah eu tenho 700 paus Training área Gear Stations Ok Área de treinamento Construir um campo de tiro De área E converte a parte Da cozinha Em uma estação Dedicada a medicar De equipamentos A oeste Bancada Damos Ah temos aqui O preço Então dá para fazer Já uma cena É 500 paus Temos 700 Training área Estou indecisente Este Converte a parte Da cozinha Em uma estação Dedicada a medicar De equipamentos Ou este Liberte o espaço Um pequeno arsenal De trabalho Eu acho que vou para este Ok Lá vão-nos fazer Aqui umas mudancinhas É interessante isto Teria comprado Está Temos 200 Ok Como é que agora sai daqui Já está Está Contigo mesmo Ah ok Ok Já percebi Já percebi Então deixem-me só ver Qual foi a melhoria Que vocês fizeram É aqui na cozinha Vontagens do operador O dinheiro em contar Papapapá Papapá Estou agora Atenção Carregadores extras Obtenho mais um carregador Reduzo o récord De armas Para 20% Vãos rápidas A pergunta Gastamos aqui Dinheiro já Ou poupamos Certo É Acreditar com tudo Ok Antes de irmos à missão Deixem-me soltar aqui Uma vistinha De olhos Então esta porra Para nós melhorarmos isto Estou a ver Que está aqui Uma cena Nice Eu vou me perder No meio O que disto O que disto Há peste de perder Olha Ainda sim Mas esta merda Não tem mapa O que é isto Escabas Escabas O Daniel Livingstone Estava planejando Minha aposentadoria Já tinha 5 anos Ele queria mais juventude Dentro da CIA Operadores Estava tudo Está tudo Na mágoa Estava tudo Estava tudo Estava tudo Estava tudo Na mágoa 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 Estava tudo Como é que eu compara esta merda deitar a água? Ok, desliguei a caldeira, correto? Está desligado. Isto também está desligado. Pronto, e depois terá para fazer melhorias, digo eu. Ok, não dá para ser daqui. Pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like. Andamos aqui a explorar isto. Vai ser um gameplay maior, já sabem como é que é. Chalemos, acho que não é nada. Basado aqui. Mas há aqui cenários que o gráfico está bonito, sem dúvida. Se calhar íamos para a missão, nós. Acho que sim, se calhar íamos até a missão, não está a dar tanto a secar a vocês. Vamos lá então à missão. Próxima missão. O Woods disse que não confia na Cevatidumas. Mas eu falo sobre isso em todo o mundo, blá, 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 blá. Desculpa para iniciar a missão. Bora. Para a recompensas. Já sabem, precisamos de Gita. Ok, precisamos de Gita. Esta é a segunda missão. O Wendler não falou muito sobre a Cevatidumar. Mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon. É um parquinho para quem é ricaço. E facções comandam a cidade inteira. Mas aqui temos os olhos. Um par balanço. Quando escolhem o alvo, alguém tipo a Cevatid resolve. Ela já foi membro da Guilda. Uma das facções mais poderosas de Avalon. Mas agora é freelancer. O Wendler pediu para que ela seguisse uma pista sobre o Panteão. Então você vai junto com ela hoje a noite. O que quer dizer Panteão? Mas estes brasileiros utilizam os termos. Talvez a gente mande até mais alguém. Você vai oferecer a mão. Mas não vai oferecer o braço. Confiança se conquista. Trust. Estas que acima são fixas. Estamos na Richa de Dengue. É a igreja. E eu acho que estamos sozinhos. Olha em baixo do telefone. Ok. 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 Yannick. Ele vai estar no yacht dele hoje de noite. Numa ligação com o Quanteão. A gente vai estar ouvindo. Quando a ligação acabar. Você acaba com Yannick. Isso vai chamar a atenção do algo que eu realmente quero. Mas vamos devagar. Ok. A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita para o yacht do Yannick. Ele está dando uma festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja. O Yannick trafica armas, narcóticos, mulheres. O que pagar bem. Tem um boato de que o Panteão quer se envolver com a guilda. E o Yannick vai servir de teste. Ele é só o primeiro peão do jogo. A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele. E acessar o alvo realmente importante. Tem uma pistola sem coisas. Não dá para... Temos faca. E pronto. É dar um tiro. É tentar fazer aquela cena que o malta gosta. Então não. Ou ele até caiu na água. E aí já. Dá para evitar uns guardas. Dá para evitar uns guardas. Então e se eu quiser ser curioso. Explorar as cenas. Pizzas. Pizzas. E por acaso hoje vou comer pizza. Pizzas. Pizzas. Jesus. Jesus. Minha avó costumava dizer que todos os caminhos iam dar a rumba. Não dá para apanhar esta arma? Eu acho que dá Ficas com duas armas e Richard dá sempre um jeito Nós temos que ir ali para cima Acho que antigamente havia mapas Não sei para onde estou a andar Ok Fique escondido e agachado para evitar a atenção do inimigo Se você for avistar saia rapidamente do campo de visão Para deixar as coisas esfriarem Ok ok Eu nunca dei bola para as festas do Yannick quando eu estava na Gilda Ok isso não correla muito bem A cena da água está fixe A cena da música do bronzo Está nice Estou gostar Oh Onde é que eu estou? Entra na igreja querida Opa eu sei que tenho que entrar na igreja querida Mas tem calma Dá para entrar por aqui Olha esse cara até dá Eu já estou perdido Não bicho Este era outro Já percebi Tem calma Não pode ser por aqui bicho A igreja é ali bicho Não é sério Não é sério Os garros estão Como é que está ali um? Ai bicho Ai bicho Não está a correr lá muito bem Isto não está a correr muito bem Não está a correr bem Onde é que é um bug de testores? Onde é que é um bug de testores? Onde é que é um bug de testores? Estão a ver? Não é o para não É um bug de testores? Não é enorme Não é enorme Cara... Tu estás doido, oh Richard. Que as vezes aqui, mano? Se tu estás a fazer merda atrás merda. Eu já te percebeste isso? Olha, o colete já foi. Quero assim. Vamos! O que é isso? uma das melhores horas pronto vocês já viram isto está uma desgraça o que queres que eu te diga querida? está a correr tudo mal eu vou fazer isso isso é tão mal isso é tão mal isso tudo é bom tudo é bom tudo é bom é bom é bom é bom O que querem que eu te siga, mano? A igreja está ali, não é? Entramos a maluca. Ok, podia ter corretilhão, não podia? Podia sim senhor. Estamos sem colete, torre da igreja. No final das contas o que interessa é que conseguimos chegar ao nosso alcance. Eu não sei se o caminho não será para aqui. Se não vai entrar na igreja. É mais certo ser para aqui, cheira-me isso. Tem uma porta que eleva para a torre do sino no primeiro andar. Está trancada. Sim, então indo por onde? Estás sozinho, diz que estás. Se não serve para nada se morrer 15. Agora já tivemos 70 paus. Tem uma porta. Não há pessoas que estão lutando. Puede-se. Se não tiveram as vistas outra vez. Se vai dar aonde? A entrada para a torre é no primeiro andar. Deixa eu perceber Fazer pra aqui Que puta meu Não, mas é daqui Richa, mas não estás a gastar vestido Eu sei caralho, mas estás chata para o caralho Arrombamento fechador, giro Até que o pino suba E aí que está esperando a ligação do panteão a qualquer momento Vem aqui Desguardo estão perto, não demora Estás a me impressionar rapariga Aqui eles já estão Deixa eu botar aquilo ali Outro caso É difícil Tem um fuzil no topo da torre hoje de manhã Não esquece que esse Não puxa o gatilho até a gente ouvir a ligação Já percebi A gente tem que confirmar a conexão com o panteão Panteão Vamos ver se essa coisa corre melhor Isto tudo está uma desgraça O Yannick está perto do guarda sol Na esquerda do deck de cima Rodeado de mulher Que é a puta sniper Escuta Estou com seu adiantamento Meu pessoal ainda está comprando Está tudo lá Não esquece É esta a transação E deu Não preciso me envolver com a CIA Ou o tal do seu panteão Você vai mandar hoje de noite Entendeu? Não foi isso que a gente combinou Hoje de noite Yannick Não me testa Então o panteão e a CIA Tem algum tipo de conexão Isso é o que a gente precisava Pode atirar Merda O Yannick está fugindo Atire Foda-se está fugindo Conseguindo Conseguindo Vamos esperar ai Qual é o nosso O Yannick foi só o primeiro A gente tem mais trabalho para fazer hoje de noite Tchau Eu vou chegar em uma van branca Tem guarda chegando Estão sabendo do Yannick Espera ai, espera ai Não temos que voltar para trás Nós temos que voltar para trás A polícia está quase chegando Vai! Seguir agora Eu tenho minha mão Estamos em curralote Estamos em curralote Estamos em curralote Estamos em curralote Como é que os tiros estão onde quer acertar? Manos Que vejo Que vejo Não falas tão bem Não é querido? Mas como é que eu saio daqui? Estou em curralote Porra Já vamos Que vejo Rápido, Kaze Feito a mão Que cuatro Estruinda Estuma Vamo O que é esse? Melhor se apressar. Não quero que a polícia veja vã. Não está mesmo nada fácil. Está livre agora, Keezee. Vamos lá, Keezee. Como estávamos lá? Isto foi desgraçado. Isto foi minha missão. Boa lixada. Lixada não. Boa desorganizada. O Gabriel ali na frente. Ele é de boa. Eles vão fazer uma reunião de emergência no Chateau de la Rote Lune. Três líderes da guilda vão estar lá para negociar as coisas com o Panteão. Eu quero minha grana. Então a gente vai de Benetra na festa. O Chateau de la Rote Lune. Vamos lá. O Chateau de la Rote Lune. É isso aí. A guilda vai fechar o restaurante. A reunião será na sala segura no primeiro andar. Só dá para abrir a porta pelo lado de dentro. E você que vai me ajudar a abri-la. Só faltam mais uns minutinhos. A tempo certinho para me trocar. Prontinho? Sou da guilda agora. Eu quero mais que a guilda se exploda. O panteão é a cereja do bolo para mim. Eu desço aqui. Tenta chegar na antecâmara da sala segura no primeiro andar. Vai disparar um alarme, mas está tudo bem. A guilda não te conhece. A melhor opção é se render e jogar o jogo deles. Quando chegar lá, espera o meu sinal. Ok, então Yannick já foi. Estão com essa moto para bater. . 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 OK. Ok, já está tudo. Podemos então Exilados preta? Não. vamos para o restaurante Isto é só para informação Como é que agora saio daqui mano Ah para lentes já podes sair Já estás no sitio A guilda está em reunião com o Panteão agora Entre e ache a sala segura Ok meus queridos espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio E até ao próximo episódio Já sabem que like sempre, subscribe, partilha e... Let's go! Bye bye!